Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples. E, nos episódios anteriores, nós íamos comentando aí diversos atributos da divindade, dando pinceladas rápidas, porque a nossa intenção aqui é estimular você que está assistindo o vídeo a pesquisar, a estudar na codificação, na obra subsidiária. E, se você quiser fazer comentário, pesquisou alguma coisa e encontrou em um livro, inscreve aí no canal, manda para a gente, vamos estudar, vamos compartilhar esses ensinos, porque isso nos ajuda de uma maneira incrível. E, hoje, o atributo que nós gostaríamos de comentar é um atributo importante de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Então, esse atributo exige uma atenção de nós ao avaliarmos aqui. Deus não é justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. Ele é, ao mesmo tempo, infinitamente justo e, ao mesmo tempo, infinitamente bom. portanto, quando nós, seres humanos, que somos limitados, dividimos misericórdia e justiça, isso é artificial. Isso é apenas para que a gente possa compreender. Mas, essa divisão não existe. Misericórdia e justiça são uma pedra única, é um bloco único, é como uma liga metálica. Misericórdia e justiça são coisas ligadas. A misericórdia divina paira no mesmo nível da justiça, a justiça paira no mesmo nível da misericórdia. Quando Deus exerce toda a sua misericórdia, ele está sendo justo. E, quando ele exerce toda a sua justiça, ele está sendo misericordioso. É por isso que a justiça divina não é igual à justiça humana. Porque a justiça humana, ela é coxa. Uma hora ela é só justa e falha na misericórdia, outra hora ela falha na misericórdia e exagera na justiça. Ela é manca. Ela não consegue equilibrar os dois elementos. A justiça divina, não. Ela é perfeita. Perfeita. Então, quando Deus aplica misericórdia, a misericórdia está prevista na lei divina. Então, quando Deus aplica misericórdia, ele está aplicando a lei divina. Misericórdia é lei e é justiça. A lei é justa e misericordiosa. Então, ele não está afastando a lei quando é misericordioso. Os mecanismos de misericórdia estão previstos na lei divina. Olha que coisa bonita. Isso nos lembra que você deve pautar a sua conduta, eu devo pautar a minha conduta, pela mais rigorosa justiça. Mas, a nossa justiça tem que contemplar a bondade, a misericórdia, a caridade, o auxílio, o forte auxiliano fraco, o que tem auxiliando o necessitado, etc., etc. Por quê? Porque isso é justiça. Quando nós exercemos a caridade na sua maior plenitude, nós estamos, na verdade, exercendo justiça e vice-versa. Quando eu exerço a justiça, quando eu cobro retidão, disciplina, ordem, cumprimento dos deveres, eu estou sendo caridoso. Esses atributos, essa dupla aqui é extraordinária, porque isso confere estabilidade à criação divina, porque não há injustiçado. O mundo está cheio de injustiça, mas, não há ninguém injustiçado. Deus é soberanamente justo e bom. não deixe de assistir o vídeo, clicar aí no sininho para você ser notificado e vamos divulgar e criar o máximo possível de visualizações. Nós dependemos de você para divulgar, não apenas o canal, mas para divulgar o estudo dessa obra. Então, por favor, nos ajude, faça a sua parte. e aí o